Fala galera, família Monster, é I.O. Monster Buquênio, é isso aí, hoje eu tô aí pra apresentar pra vocês uma arte que nós estamos fazendo aqui, né, também pra divulgar aí o logo aí do canil, e hoje nós estamos com um profissional aqui, das antigas, cara fera, fera, que inclusive eu vou deixar o contato dele na descrição, o nome artístico, Tais, tatuador, dos bons, grafiteiro, o cara é a máquina da arte, vocês vão tá vendo aí, eu vou mostrar um pouco aí pra vocês, e vocês vão acompanhar aí o trabalho do cara aí, falou? E é, desde já queria agradecer vocês aí que estão assistindo o canal, né, vou fazer aquilo que todos fazem, dá aquele like, metralha o like, metralha gente, metralha o like, metralha o like, se inscreva no canal, e se puder compartilha pra ajudar o amigo aí, e só tem a agradecer a essa família que tá cada dia mais crescendo. Falou galera, obrigado aí, e tenha aí um bom vídeo aí pra vocês aí, tá acompanhando aí. Forte abraço! Ah, só que antes disso, roda a vieta! Então é isso galera, tô com minha panterinha negra aqui, ó. Tá vigiando ele, falou, ó, se não ficar legal, daqui ele já não sai, já vai levar uma bocada. Tá aí, ó, coitadinha, tá deitadinha, fica deitado, não inventa não, que você vai atrapalhar não. Beleza? Então vamos lá. Tá aí a arte, começou agora, tem umas meia hora que ele começou, vai começar a lapidar aí pra depois estar finalizando. Eu tô aqui com o meu amigo aqui, nome artístico Taz, não é isso meu amigo? É isso. Como é que a gente faz pra te procurar aí, se o pessoal quiser fazer uma arte com você aí? Mafia Tatu Tasmania. Vamos lá, isso o que, no Instagram? Instagram e Facebook. Vocês vão procurar ele lá no Instagram e no Facebook. É, o que, a descrição lá pra vocês acharem ele, né? Mafia Tatu Tasmania. Mafia Tatu Tasmania. Beleza, galera? Depois que estiver pronto aí, eu vou estar mostrando pra vocês aí, vocês vão acompanhar. Valeu? Então, tá aí, ó. A arte tá começando, material já tá no chão, né? Vamos tentar jogar esse logo aí pra fazer a propaganda do nosso canal aí. Nosso canal e nosso canil, né? Que a gente sabe que hoje é pequeno, mas todo pequeno um dia cresce. Assim como eu tô com meus filhotão aí, que eu já apresentei pra vocês. Ah! Hoje eu queria até apresentar pra vocês, é o meu canil, né? Que eu nem falei. Isso aí foi invenção minha e de outro colega. Nós mesmos botamos a mão na massa, né? Brasileiro é daquele jeito, não desiste nunca. Então, tá aí. Nós fizemos esse canil aí, ó, com telha colonial. Fizemos um bom revestimento por baixo, pra que a temperatura externa não passe pra área interna. Fazendo com que aqueça ali dentro e os cães tenham desconforto. Então, tá aí. Eu vou te dar um exemplo de um aqui, ó. Eu botei isso aí pra você que eu comprei no Pedrão e você tá fazendo bagunça, rapaz. Cadê a água que tava ali? Você tava brincando, né? Rapaz, eu não sei mais o que eu faço com você, rapaz. Olha aí, galera. Tá vendo? Tudo revestido aí com esse material aí, pra que não ultrapasse a temperatura. Ficou bem bacana. E aí, depois, eu vou dar logo agora essa dica. Pra quem quer fazer um canil aí, a princípio, o chão tem que ser áspero, tem que ter uma área bacana aí, pelo menos de um metro e meio a três metros, se possível até maior, pra tá, o cachorro ter como se movimentar, fazer as necessidades dele, né? Revestir com piso aí na parede também, pra refrescar um pouco mais ambiente. Se tiver algum inseto subir, você consegue ver e fazer a higienização, né? Então, é isso. E uma coisa que é um detalhe que muitos pecam, é colocar o ralo próximo à porta. Não coloca o ralo próximo à porta. Porque próximo à porta, os cães deitam. Os cães deitam. Então, pessoal, se for colocar o ralo, não coloca aí perto da porta, não coloca próximo à porta, não. Porque senão, o cachorro vem pra cá, faz as necessidades dele, urina, né? Fezes perto da porta, porque tá perto do ralo. Então, joga a caída lá pro fundo e joga o ralo lá no fundo. Então, eu já tinha mostrado pra vocês como é que ficou o forro. Tá aí, ó. Tá tudo forrado por baixo. E os cães tá aí. Essa aqui é a toque, né? Tá aí, ó. Essa aqui agora é a rouba-sena. Mas a rouba-sena tá junto com a holandesa, que estão muito filhotão, ó. Tá vendo? Rouba-sena aí, holandesa. E aqui é a ronda. A ronda tá lá no cantinho dela, ó. E é isso. Atena, não botei o... Não botei nome, porque a Atena vive solta, não tem canil. Aqui é o coba. Como o outro cachorro tá pra vir, não chegou ainda, nós vamos colocar o nome assim que tiver. Galera, então é isso. Nosso colega aí, o Taz. Nome artístico, né? Tá aí, ó. Olha lá, tá com a camisa do R.O. Aí, ó. Fazer uma propaganda pro seu amigo aí, ó. É isso aí, ó. A imagem saiu daí. É isso aí, ó. Pessoal, o trabalho tá aí, ó. O trabalho do cara é bem real. Uma coisa bem profissional mesmo. O cara é fera. Conforme eu já falei, a gente contratou ele aqui pra fazer... Dar o melhor dele. Então, vou tá até colocando lá na descrição do vídeo o contato dele, né? É a Everton Taz, telefone dele. O Instagram também, pro pessoal seguir, olhar ele lá. Na parte de tatuagem também, manda muito bem. Então, a galera que puder dar uma força aí, se for daqui do Rio de Janeiro. Só entrar em contato com ele aí. Até fora também, se tiver um trabalho grande aí, de... Você já fez trabalho até pra quem mesmo? É, Everton? Você fez trabalho lá, foi pra quem mesmo? Pro Rapa? Já fez trabalho até pro Rapa? Uma fera aí, ó. Tá vendo? Então, é isso, ó. Vou tá deixando o número lá, o contato. O pessoal gostou. Só entrar em contato com ele aí. Qualquer trabalho que tiver que fazer aí com pintura, com grafite, tatuagem. E outras coisas a mais. É só entrar em contato com ele aí, que ele vai tá pronto pra fazer sempre o melhor. Valeu, galera? Então, vou tá encerrando esse vídeo aí. Mais uma vez, agradecer vocês aí pela... Pela força que tem dado aí ao canal. Ajudar o canal a crescer. Então, só desejo vocês aí aquele forte abraço. Até a próxima.